A Prefeitura de Forquilinha foi alvo de uma operação do GAECO hoje pela manhã. Suspeita é de irregularidades na licitação de uma obra do município. O foco da operação é uma possível irregularidade envolvendo as obras desse ginásio, no bairro Santa Líbera. Em uma coletiva de imprensa que aconteceu pela manhã, o município de Forquilinha se posicionou sobre a situação, informando que houve problema no projeto da obra. Quando eles foram fazer a avaliação deste telhado, o engenheiro da empresa questionou que não teria suporte suficiente para aguentar toda essa estrutura. Eu até tenho em mãos, a gente fez. Esse projeto era terceirizado. Notifiquei a empresa que fez esse projeto de estrutura metálica, eles nos responderam, eles reavaliaram esse projeto, nos mandaram um novo projeto com uma quantia de ferros bem maior para poder se sustentar, porque o ginásio lá é bem gigante. Então, teve essa situação desse aditivo, uma nova licitação, que é o que está sendo questionado nesse momento. Mas as investigações vão além disso. São três licitações que são investigadas pelo inquérito policial, todas do mesmo objeto, que seria a cobertura. Inicialmente, os dois primeiros processos licitatórios abertos, foi sustado pelo TCE, administrativamente, que entendeu que havia cláusulas restritivas e a prefeitura não poderia publicar os editais desse jeito. Então, a prefeitura foi lá e sustou a licitação. Por que haviam essas cláusulas restritivas, de acordo com a investigação? Porque era para favorecer determinada empresa. Ainda segundo a Polícia Civil, a empresa alvo da operação tentou pagar um concorrente para que desistisse da licitação. O empresário, que a obra em tese estava certa para ser dele ali, direcionada a ele, ele ia perder a licitação. Então, ele ofereceu a um dos concorrentes o valor de um pagamento em dinheiro, no valor de 20 mil reais, para que ele desistisse da licitação ou confeccionasse outra proposta que seria trocado com a comissão de licitação. Obviamente que o empresário não aceitou. Sem conseguir negociar com o concorrente, a suspeita é de que a empresa vencedora do edital cometeu outra fraude. No dia 31 de janeiro desse ano aqui, ele foi lá, pediu para uma das funcionárias dele, na data da abertura do envelope, que foi no dia 31, trocar o envelope com uma proposta inferior e ele acabou ganhando essa licitação. Quatro funcionários do setor de licitações aqui da prefeitura foram afastados de suas funções. A Polícia Civil também cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra o empresário e prisão temporária contra uma funcionária da empresa vencedora da licitação. Contratos assinados com essa empresa foram suspensos e dez mandados de busca e apreensão cumpridos nas cidades de Forquilinha, Araranguá, Meleiro, Turvo, Isara e Nova Veneza. É pulverizado, a fraude licitatória é na cidade de Forquilinha. As demais buscas que teve são sedes da empresa ou residência das pessoas envolvidas. O prefeito de Forquilinha afirma que o município está colaborando com a polícia e acredita na inocência dos funcionários. Eu quero, nesse momento, iniciando a minha fala, eu quero me solidarizar e dizer que eu acredito na capacidade, na competência e na honestidade da nossa comissão de licitação. As investigações continuam, agora colhendo depoimentos. O prazo para finalizar o inquérito policial é de 30 dias. Os crimes de fraude à licitação, que tem o tipo penal específico, que é oferecer a determinada quantia de dinheiro para a pessoa se afastar do procedimento licitatório. E também a fraude no processo licitatório em si, que foi a troca dos envelopes. Mas também pode ser, eventualmente, um crime de corrupção ativa ou corrupção passiva, porque pode ter oferecido determinada vantagem de dinheiro para algum servidor. É isso que a investigação vai apurar.